Será o 7, o número perfeito de Deus? Dizem que o 7 é o número preferido de Deus. Daí o Senhor ter criado o mundo em 7 dias. Ter dado 7 cores ao arco-íris. Ter definido 7 sacramentos. Ter fixado 7 pecados capitais. Ter ditado 7 virtudes. Ter construído 7 portais da eternidade. Curiosidades sobre o número 7. O número 7 é citado na Bíblia 368 vezes. A Bíblia é um livro cétuplo. Começa com 7 e termina com 7. O primeiro versículo da Bíblia no original hebraico possui 7 palavras. Assim também, o apóstolo João terminou de escrever a Bíblia com 7 palavras proferidas. Por 7 trovões. Apocalipse capítulo 10. 3 e 4. No momento em que os sete trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse. Guarde em segredo as coisas que os sete trovões disseram e não as escreva, que são manifestações da poderosa voz de Deus. O número 7 na Bíblia nos transmite a ideia de totalidade, interação, conclusão, perfeição e consumação. Sete promessas foram feitas por Deus a Abraão. Gênesis capítulo 12, 1 e 3. Maria Madalena foi liberta de sete demônios. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. Lucas 8, 2. Pedro achava que só deveria perdoar o irmão sete vezes. Porém, Jesus aconselhou perdoar setenta vezes sete. Então Pedro, aproximando-se dele, disse. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse. Não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Mateus capítulo 18, 21 e 22. A oração do Pai Nosso faz sete súplicas ao Senhor. Senhor, Pai Nosso que estás no céu, primeira, santificado seja o vosso nome, segunda, venha a nós o vosso reino, terceira, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, quarta, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, quinta, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, sexta, e não nos deixeis cair em tentação, sétima, mas livrai-nos do mal. Jesus foi tentado por Satanás por sete dias no deserto. Jesus fez sete milagres na Galiléia, incluindo a cura de leprosos, paralíticos e cegos. O número sete é frequentemente usado para representar os atributos de Deus. Por exemplo, Deus é descrito como um Deus de misericórdia e de justiça. Salmos 116, 5. O que representa os sete atributos de Deus. Amor, bondade, justiça, misericórdia, santidade, verdade e sabedoria. Na Bíblia hebraica, o número sete também está associado à santidade. O tabernáculo, o templo e o sumo sacerdote eram todos consagrados com sete dias de cerimônia. O número sete também é usado para descrever o céu e os anjos. Em Apocalipse, capítulo 4, 4 e 8, o apóstolo João vê o trono de Deus cercado de vinte e quatro anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro. Os anciãos estão prostrados diante de Deus e louvam no dia e noite. O número vinte e quatro é formado por três vezes sete, o que sugere que os anciãos representam a santidade de Deus. Na Bíblia cristã, o número sete é frequentemente usado para descrever Jesus. Ele é chamado de o Messias, o Filho de Deus. Mateus, capítulo 16, 16, que significa o ungido de Deus. O ungüento usado para ungir o rei ou o sacerdote era feito de sete especiarias. Jesus é também chamado de o Filho do Homem, Mateus 8, 20, que é um título messiânico que aparece no livro de Daniel. Daniel, capítulo 7, 13 e 14, descreve o Filho do Homem como um ser vindo do céu, com vestes brancas e uma coroa de ouro. O número sete aparece novamente neste texto, pois o Filho do Homem é cercado por sete lâmpadas de fogo. Portanto, o número sete é um número poderoso e significativo na Bíblia. Ele está associado a uma variedade de conceitos, incluindo totalidade, perfeição, completude e santidade. Na Bíblia cristã, o número sete é frequentemente usado para descrever Jesus, o Messias, o Filho de Deus.